Meu pé! Chegamos no pós-caval, cara, a turma tá reunida. que eu vou, é só lutar e me mandar beijos, que eu vou, que é de Itabutão, como é que vocês estão? Eu, estou tão bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo e vai começar a cavalgada dos calbotinhos, o desmantelo está armado, já tem vários cavalos aqui, charrete com som, a turma está pronta, hoje vai ser uma cavalgada linda, 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 só temos um problema que pode acontecer, que é o desmantelo com o Tutão, entendeu? Então isso é uma coisa que pode acontecer mesmo, o Tutão está aqui, já retirando a besta enjaulada da baia, que Pem, Pem, vai montar na besta enjaulada, embaixador, oi, está bonito o cavalo, eu aqui deu esmagrecido, essas faixas aqui é tudo dele, não é, Tutão? Tutão, hoje eu vou pedir você para não tomar um bacharrete igual você fez da última vez, Pem, Pem, vai o Tutão tombando, a charrete desmantelo aí, Tut, cuidado! Nossa senhora! Tut, fazia um cavalo! Saindo roupa meia-terra, eu não vou tomar uma bastanha, vai dar uma gelada, Tutão vai dar uma gelada! Vai dar um buraco, ela vai virar? Rebita, Butão! O meu não! Estamos aqui com o Luiz Fernando, aproveitando para vocês que nesse vídeo teria uma passadinha do avante, e vai ter, mas olha os dois caralhão aqui frente a frente, olha como é que jogou as orelhas bonitas, olha! Sem confusão, tá meu filho? Eu não quero ter que espurear você não, tá bom? Sandro, você está pronto? Está pronto? Cuidado que essa água surta é no cima! Vamos lá, Tentão! Deixa muito, vamos mantê-lo, rapaz! Vai, vamos lá! Essa música é boa! Ela é boa! Boa! Ele é louco? Lajotão! Lajotão! Oito horas! Oito horas! Tude, Tude, que arrombada a nós! Tem que esperar aí, o Pedro! Aquele cabelão Passou a noite lá na mão Põe o avião do seu papai Olá, Lajotão! Deus abençoe nossa caminhonada! Eu tô ficada e fico Fora da vida Meu Deus abençoe nossa A galera tá lá atrás Seu palma te abrindo! Ele ganhou! 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 Tá bom, Lajotão! Ele ganhou! Olha, o ganho dela! Ah, o ganho dela! Olha lá o Jotão! Ah, o que lindo? Sei inimigos prostam em da cidade Certo, kencão? O que deusen? Obrigado É só o mundo errou Calé diz isso porque é Calha-feira Ô, história, resíduo Fazer comigo o que faz com seu Mangalaga, machador É só montar em cima da vez Eu vou Tá em água, tá em nada, covalgada Pordinha ainda ficou presa Ô, história, resíduo O que você tá achando de andar no... Tirando o sol, tá excelente Tá gostando de andar no Mangalaga, machador? Isso que nem machador não Essa aí é mais pesada, ela nem balando É pior que o Mustang, Guelho Ô, Zé, a bailarina tá com o rabinho levantado assim Porque ela tá no cio Aí eu vou chegar o embaixador Ô, égua Nojeta Vou chegar o embaixador perto dela um pouquinho Só um pouquinho Não, não Não, é pra ele agarrar no rabinho da vaca, Zô Não, Pepe, não, Pepe Calma, Zé Caradão esse bicho aí Ele tá olhando pra você com as tetinhas E a água no cio, você acha que vai acontecer o quê? Falei, ral... Ó, apaga 10 Opa Ô, Zé, já tem duas pra apagar já Não, 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 não Tem sim, Zé Não, não, não Tem sim, tem sim Mas agora não dá Vou parar Não, agora não dá Cavalo Ô, Zé, ô, Zé Ô, Zé Ô, Zé Ô, Zé Pois é Prometi pra vocês que eu ia filmar uma passadinha da Avante E lá vem Tem uma paradinha aqui só pra fazer isso pra vocês, ó Pra quem é o Zó e quem vem acompanhando aí direto aí Eu avisei Prometi, hein Lembra que tá no começo das mexidas, tá Ê, cavalinho machado Prometi que ia mostrar e mostrei, tá Só um spoiler pra vocês Só um spoiler Se inscreve no canal aí E no primeiro link fixado tem o link da música Mandar beijinho Vocês correm lá que eu tô respondendo todos os comentários Mas antes disso Antes, só vai no final do vídeo Vamos acompanhar a cavagada toda aí Cavalinho de pau até de chavé Pau quebrando Uuuuh Chava no galera Uuuuh Que é você que é um dois achando que tá De caminhonete Pau até de chavé Uuuuh Ajoadão Ajoadão Oi, Ditor Põe aí Põe aí O desmateiro Põe, eu desmatei ele Fui tomando a charrete Põe aí Põe aí Tute, cuidado É a sua palheta na roça Nossa senhora Tute Fez um cavalo Carro lentário Como é que você falou? A sua palhada na roça A sua palhada na roça Ele tá respirando O meu palhada Carro lentário No meio da rua Caramba Opa Ajoadão Ô, Ditor Essa música é que você mais gosta Boa Essa é a boa Canta, canta Boa demais Canta Joga na caminhonete Dando cavalinho de pau É de charrete Penta Penta Boa Oletário Que que Será é a boa Fazer comigo Que faz força Um mago Alago Ma Pô cachorro doido Olha lá o avante, você tomou o avante Olha o avante, olha o avante lá Olha lá, olha Chegamos na rua agora Agora eu quero ver lá, joadão Vamos lá, joadão Ele tá bonito, tá vivo, olha Eu tô de primeira vez que vem na rua Acho que ele vai ficar mesmo de quadro Sai dele papai Sai chegão no barrago agora, hein Agora eu vou mandar Olha, essa aí música é boa mesmo Boa Ela é boa Chama papai Deixa eu esperar que a galera tá aí atrás e a gente tá Polícia Manda a ação, eu que mando Que amarela Não, ele tá trotando, já diferenciado Esse carro é legal Ele tá me embolaçando aqui, ui Tá, ui Que faz coisa mancar lá, meu embaçador Opa Agora a estrola, né, velho Agora a estrola Ô, 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 ô Tu vai ligar o desloto aí Tu vai ligar o desloto aí Troque Chama nos dedos, papai Você está assustando isso? Você assusta, você assusta É só lutar e me mandar beijinho Que eu vou Vamos lá, vamos lá Opa, sei de volta É bom, e eu te mantendo, papai Tenta no mulherão E deixa eu também Poeira no suelão Ele rouba Porque é vale a pena Aô, bora, conversa o braço Chama nos dedos, papai Acabamos de encostar aqui Vamos parar no boteco Pau, você está animado, hein, Abê? É só lutar e me mandar beijinho Eu vou É só lutar e me mandar beijinho Que eu vou Que eu vou Que me dera É só lutar e me mandar beijinho Eu sou do Goiás, rapai Põe o porta Corta não, corta não Pode pagar cinco Solta, solta Pode pagar cinco que você falou Teve palavrão lá Veja, estou a ouvir, tá? Veja, estou a ouvir o palavrão, tá? Não, não vai, não Dois Três Vai, maquinha Ele veio de pampa Ele veio de pampa Não, não foi cinco Eu contei, foi quatro Não, foi cinco Boa mais, olha lá Ó É oito horas O horário tem Pisou em casa Oito horas Oito horas Não, oito horas Eu vou embora Dá não Não, isso é uma É só desmantelo aí, né? Já vou Como é que é, Luque? Já vou, querendo? Vou desandar mesmo Vai, ó Vai, vai, vai Vai, vai Rebou Abraçou Vai dar pobre É muito Dá não Como é que é o refrão? Refrão, refrão Pau que prenda E os mortos Estalando Um salve Vai pra quem hoje? Um salve? É Vou mandar um salve aí pra Leonardo Leonardo Falou bem na minha puta demais lá E a do abelha? Não, tá fora Falou mal, só fora, lembra? Essa música é top, hein, Vi Vem lá, da conta É, show Vem lá, da conta Vem lá, da conta Vem lá Só pra lá, velho Ó, a cara tá ali dentro da rua, pô Você é doido? Na roça, é doido Na roça Ele fica muito bravo Eu adoro homem bravo Por isso que eu tô apaixonado nesse best horse Ô, best horse, vem cá Manda um salve pro best horse O monselho, best horse Me vestiu meu, meu amante Quem chama esse cara? Por que esses caras Quem chama esse cara? Vem duas histórias Quem chama esse cara? Olha a roupa do peixe Agora, vem cá, vamos ver um negócio aqui É um cavalo que tem uma acrilha pra um lado e pro outro Olha a acrilha disso Calma, eles pegam o charrete com tudo aí Isso aí, mata ele Olha aí Olha aí Olha aí Agora é o coito, hein Não, o carro lá é bom Liga pra mulher de tutti de vídeo Não liga não, senhor Não Você tem o número dela, não tem? Tem, tem Não tem problema, eu vou ter que ir embora Aqui Apareceu um homem igual o de Oleno aí Igual o que aí? Esse homem tá de paz Tá de paz Ô, editor Ô, editor Põe o de Oleno aqui na terra O de Oleno original Olha lá, de Oleno Comparando com o de Oleno, velho O de Oleno apareceu aqui, hein Ele apareceu aqui, hein Apareceu aqui Fala com o editor Ô, editor Põe o de Oleno aí que apareceu aqui Manda um salve pro pai Vou mandar um salve pra Tiago Tiago, de onde? De Oleno, de Oleno Tá falado Salve dele é ele Salve é pra ele hoje E o CAB, pra quem vai usar o salve Gustavo aí hoje Gustavo, de onde? Você quer mandar salve, seu piloto É pra que que passou? Ele se mandou coraçãozinho Ó, eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Você só, ó Eu vou contar Eu vou falar Posso sair vídeo Não porra, não Qual o caso? Caso aí, né Qual o caso? Desmanteu Olha o cabelo Você tá ligado Nós vem Nós vamos pra cá Eu tava só Agora você tá ligado Você vai tá com um tonto Né, nessa reta Vamos doido Doido Você lá vai embora Aí pode ter o desmanteu Aí, perda Vai encabotar É atrapalhada na roça Vai encabotar Ai, meu Deus do céu Do nada Pareci Mara, 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 mara Nossa senhora Olha, abelha, você é doido Meu Deus do céu Nossa senhora A desmanteu Abelha Abelha, não tem confusão aí Abelha Tô cuidando, abelha Meu Deus do céu Abelha do céu Cavalo até arrepicou, rapaz Já vamos passar Agora eu vou na Tainara É o letar É o letar Quer vir na Tainara? Não, senhor Eu cobro de você baratinho Não, eu vou no chão Se a filha dela foi 22 Ela vale quanto? 40 a 4 Não, não pode Se todo ano eu vender A filha dela por 22 Quanto que essa água vale? Ela tem que valer 100 mil Hoje, no mercado de hoje É verdade É a polícia Tá jogando? Uhul Show Show Tá jogando? Onde tem que ir? Chegamos no pós-canal Na turma da Rio É que a gente não perdeu Estamos batendo um churrasco Maravilhoso Vocês acham que a gente vai queimar, mas não vai não, estou dando só uma seladinha na pitonha, aqui já tem um pouquinho dos toques rolando, estamos aqui na fazenda, a gente já está aqui, o Zé também deve estar por aí, o Zé está preocupado ali, bora fazer o trem. Comigo que faz com seu manga larga, machador, é só lutar e me mandar beijos.